Junho chegou com tudo aqui no Cultura em Casa. Não podemos perder de vista o mês mais colorido do nosso calendário. Quando junho chega, sentimos o calor da fogueira, os olhos refletem as cores das bandeirinhas, os espaços se colorem com as vestimentas repletas de flores e quadriculados. É festa junina em todo canto do país. Apesar de hoje estar embasado num forte teor cristão, a origem das festas juninas é pagã. No mês de junho é o final da primavera e começo de verão no Hemisfério Norte. E é no dia 24 o solstício de verão nesse hemisfério. Era essa a ocasião em que os povos promoviam festas para pedir fartura nas colheitas. Como não conseguia extinguir essa tradição, a Igreja Católica introduziu nelas o caráter religioso. Fez isso aproveitando os dias dos santos mais populares, que são comemorados no mês de junho. Primeiro vem o dia de Santo Antônio, comemorado no dia 13 de junho. Depois vem o dia de São João, no dia 24 de junho. E fechando o mês no dia 29 de junho, comemoramos o dia de São Pedro. Mas como somos brasileiros e amamos uma festa, todo esse festejo se estendeu até julho, realizando as chamadas festas julinas. Tudo isso para aproveitarmos a comida típica do período, que é maravilhosa e os arrasta a pés com muita música. Gente charmosa, paquera e aquele divertimento para toda a família. Isso tudo, além de promover um momento de lazer e entretenimento para toda a família, produz um dos circuitos econômicos e turísticos mais fortes de grande relevância no país. E aqui em Uberlândia, isso não é diferente. O Circuito Junino está a todo vapor. E você não pode perder os inúmeros espaços que produzem uma festa regada a muita música e comidas deliciosas. Trazemos para vocês uma listagem das principais festividades e locais para você e sua família aproveitar o mês de junho e julho com o melhor da cidade. Confere aí que tem muita coisa boa rolando nesse período. Para conferir esse e outros conteúdos culturais e turísticos da nossa cidade, acesse as redes sociais da Prefeitura e conheça mais do que temos disponível para você. Nos encontramos lá!